Bom galera, eu tô tipo assim meio abismado, guys, com as coisas que estão acontecendo no CS2 Só que desta vez foi um bug muito sinistro, guys, que eu decidi trazer pra vocês aqui Mano, olha só, eu entrei no meu inventário aqui e eu não consigo ter movimentação de nada De nada, tudo tá parecendo como Desert Eagle aqui e não sei o que tá acontecendo, tá bom? Mano, possível fim das skins de CSGO? O que tá acontecendo aqui, galera? Poucas skins minhas estão carregando, mas se você for notar que nem aqui, ó Tá com skin de Desert Eagle Chama Corroída, mas não é a Chama Corroída, tá ligado, galera? Quer ver, ó? Eu tenho quase certeza, galera, não é a Chama Corroída Tem uma aqui que eu peguei que é a Grifo, mano, aqui, ó Desert Eagle Grifo, mano, what the fuck, pai? Aí eu falei assim, mano, será que é só comigo isso? Será que é um bug que tá acontecendo, ó? Desert Eagle Mortes, mano, isso aqui é a WP Mortes, tá com uma Desert Eagle aqui Enclavada, não sei o que tá acontecendo, mas tá acontecendo alguma coisa, galera Não sei, eu recomendo que vocês confiram aí, basicamente, o seu inventário Mas olha aqui pra mim, mano, só tá dando o que eu tenho, basicamente Olha, essa aqui tá certa, ó, 5 in 7 Única coisa que tá certa é essa aqui, rapaziada Nova de fábrica, ó, Desert Eagle Mandiru Mano, não tô entendendo nada, rapaziada, o que que tá acontecendo? Aí, pra ser mais preciso, eu fui aqui na Steam Status, né, porque aqui a gente confere Pra quem não sabe, tudo que tá com BO, entendeu? Se tá algum, tendo algum problema na Steam, que seja, no inventário, tá ligado? Mas tá tudo normal, entendeu? Players, inventórios, normal, entendeu? Matchmake, normal, tudo normal Então, tipo, assim, what the fuck? O que que tá acontecendo no CS2? Não consigo... E outra coisa, eu não consigo trocar em nenhum site que seja Depositar no K-Drop, pra mim fazer minhas aberturas de caixa Inclusive, falando K-Drop Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora, no K-Drop, é possível É só você depositar utilizando o cupom promocional DNXCSGO Você pode depositar via Pix, Paypal Decidi selecionar algumas skins aqui Fiz o upgrade pra uma faca pra vocês E eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte Depositar com o cupom DNXCSGO Preencher o formulário E além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes Pra os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca Então, vem pro K-Drop É o melhor site de skins de CSGO Tá aí o AD E é isso, rapaziada Basicamente, mano Nossa Senhora, véi A gente quer ganhar skins igual a gente ganhou nesse vídeo aí Quer fazer sorteio pra vocês Mas tá assim Não sei o que tá acontecendo Comenta aí o que você acha sobre isso É mais o CS bug de 2023 Estranho, tá, rapaziada? Aproveita pra se inscrever aqui no canal Que sempre eu mantenho vocês atualizados dessas coisas aí Certo? Mas eu tô achando muito estranho Porque tá tudo normal E tá assim Confere aí E tipo assim Eu falei Mano, será que é só pra mim isso aqui? Aí eu fui no inventário de algumas pessoas, galera Ó, itens do inventário Algumas pessoas estão certa Ó, esse cara que tá certo, mano Esse cara que tá certo Mas sabe o que é mais interessante? Deixa eu ver aqui O de outra pessoa Tem gente que tá assim, ó Tem gente que tá dando certinho Tem gente que não tá Vamos ver o inventário do que é Aqui, ó Desse mano aqui é a mesma coisa Algumas skins estão funcionando Algumas skins virou tudo AK Do Desert Yul, tá ligado? Tá muito estranho isso aqui, véi O que será que isso pode estar acontecendo, rapaziada? Mas tá aí Eu tô relatando um bug pra vocês Comenta aí o que vocês acham sobre isso E é isso aí, galera Aproveita pra se inscrever aqui no canal Espero vocês no próximo vídeo Valeu e até a próxima